Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui de Brazuca City rapaziada, estamos aqui na cidade do Paulinho, deu wipe a pouco tempo e hoje estamos aqui de golzinho quadrado, esse golzinho não é meu rapaziada porque eu achei ele moscando e eu peguei, estou mandando de golzinho rapaz e a gente tem que conseguir grana e eu vi que tem como a gente virar Uber, a gente entra aqui no celular, Uber motorista iniciar expediente, agora eu acho que é só esperar por enquanto que ninguém pede né gente, então vamos andando pela cidade na verdade, tentando trancar o carro, gente o carro está trancado, ixi Maria ferrou para o meu lado agora, o carro estava aberto e agora como que tranca sozinho, está doido e eu iniciei Uber, me lasquei, vai terminar aquele Uber lá, não alguém pede, desce lá embaixo, lasquei, o carro está todo trancado, agora tem que descer de pé até lá embaixo, até descer lá embaixo é osso hein mano, descer de pé foda, o povo está falando que eu parecendo Fortnite com esse trem nas costas, nossa falta mais quantos negras, Jesus de um automóvel, meu está todo arregaçado, ai gente, todo arregaçado, meu gol, tá que o mecânico vem, vou ligar, serviço com pneu furado, agora bora ver se o mecânico vem né meu jovem, aoba, beleza, cada louco que aparece, Opa, seu chamado foi atendido, quanto deve ser mecânico, eu tenho muito dinheiro não velho, estou quebrado, tem 19 mil, estou lascado, tomar uma água né, que agora a gente tem cedo, tomar uma aguinha, para ficar de boinha, será que isso deve ser mecânico que demora velho, porque, ai ai, essa vida de esperar é complicado, ai ai, o serviço deve estar dando dinheirão aqui agora, que eu não sei, opa, mecânico será, parecendo ser mecânico não, vai, esse mecânico está tirando minha paciência, está na rastreador, caraca, tem rastreador no carro, eu não sabia, Que legal, esse aqui, cara, esse mecânico está me deixando estressado, opa, chegou, salve cachorro louco, bom amanhã, e aí, Zé, Zé Fiquita, tem quando dá um talento para nós aí, cara, Lembro, lembro você da outra cidade lá, é, nós tomamos aí, cara, tantos aqui na área, não sei se tu lembra, lembra, aí, oxi, tem quando dá um talento, 5k vai ficar, Tá louco, ignorância, esquece, viu, a gestão da prefeitura aí, eu, que gestão errada essa, tá louco, 5 mil para arrumar um golzinho, velho, desse aí, cara, e agora, Agora, esquece, agora, lascou tudo aí, os impostos aí, tudo caro, né, mano, aí sabe como é que é, né, qual que é o seu, eu tô sem por enquanto, Como que eu pago, faz no transferência, transferência, cadê o banco aqui, ah, tá, 5 mil, cara, qual que é o passaporte, é acima de 4km, Sobre o 4, de mais valor do concerto, o concerto é mil, entendeu, não, mas só que é isso, companhia, que você tá longe, Não é eu falei não, a mecânica, então, aí, aí, é sacanagem, aí, eu quebrou o carro mais perto aí, 5 quanto? É, ah, então eu vou fazer assim, eu não vou querer não, aí você vai voltar lá pra mecânica, né, eu não sei como funciona, né, Mas você pode ser cobrado por isso depois, eu não sei como funciona, eu vou pagar, cara, eu vou pagar, mas tem uma injustiça, Que pra mim conseguir 5 mil é triste, tá, tá difícil pra todo mundo, qual que é o seu passaporte, 5,73, vai ficar rica, hein, cara, Opa, esse jeito aí, 5 mil, tá, doido, um dia, quem sabe, né, ah, Maria, 5 mil é o meu sonho, sabe qual o trabalho que tu dá de dinheiro, hein, Tô com pouca informação ainda, é, tô nessa procura aí, valeu, né, muito obrigado, lá é bom, pelo menos eu curto, Ah, ah, meu, tô vendo que é bom mesmo, tá, tô, falou, bom respeito, falou, tá, doido, gente, 5 mil pra arrumar um golzinho, velho, Isso aqui, bem, não tá, velho, né, mais 5 mil, cara, tá, de sacanagem, agora eu tenho aqui, é, já liguei o Uber ali, né, Bora esperar alguém chamar o Uber pra não ganhar um troquinho, tá, de sacanagem, 5 mil, velho, é muito dinheiro, Tá mais pra quem não tem nada, vambora, fazer mais de um rolezinho por enquanto, né, gente, acho que o negócio tá nem fazer esse Uber aqui, O negócio é um emprego, meu Deus, bora ver como que é esse emprego de jardineiro aqui, gente, bora lá, tchau, Uber ligado por enquanto, né, Vai se alguém pede, opa, quase passei reto, faz esse gol aqui, violenta, hein, parece que não, mas o golzinho é violento, rapaz, bora, Eita, longe, KM, tá maluco, oitanto, vira, vai, vira, vai, tão chegando, aí, tão chegando, e aqui, agora você tem que deixar o carro aqui, né, guardadinho, Tem um aqui, ó, na verdade, eu acho que eu vou precisar do carro, você tem que guardar, vê aqui, ó, aqui que pega o emprego, ladrão aqui, Peguei, vambora, jardineiro, hein, gente, eita, nóis, tudo aquilo no mapa é pra limpar, Nossa, na rua ali tem um monte, olha só, vamo lá, caraca, que legal, como que é, né, bora, rapaz, melhor jardineiro da cidade, Se ele é bom e de morrer, calma aí, acho que apareceu uma corrida aqui, gente, não aceitei nada, tem que apareceu aqui, velho, Aqui, deixa eu ver, lá na frente, na frente, é aqui, gente, ó, tá vendo, ah, rapaz, peguei a mãe, Opa, bom, tá bom, como que tá de minhoca aí, tá bom? Olha, complicado, rapaz, esse prego aqui tá bom, hein, gente, ó, tanto que pagou, 400 real, esse aqui tá dando bom, Ele aqui tá bom, caraca, será que nós tínhamos o melhor emprego da cidade? Desculpa, meu parceiro, beleza, calma aí, tô indo lá, esse prego aqui tá dando dinheiro em bom, né, Olha, ele aqui tá bom, gente, ó lá, nossa senhora, rapaz, bora, beleza de jardineiro agora, profissional, Dentro agora, ó, opa, bora pro próximo, rapaz, lá na frente tem, eita, perdão, opa, aqui ali na frente, calma aí, Que tô perdido aqui, ó, aqui, rapaz, e quando, é, mano, é, e aí, isso aí, olha lá, peraí, 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 Bora ver onde que é o próximo, interessante, tem um bem aqui, ó, na frente, eita, o golfe capotado, Ó, esse aqui tá dando dinheiro em bom, hein, gente, queria falar não, a graninha aqui tá boa, Não ia ficar trancando, se trancando toda hora, né, mas tudo, opa, Pai, tô dando dinheiro bom aqui, tá maluco, é doido, gente, eu não sabia que dava de, Ai, sei se tô começando a rota de frente pra trás, de trás pra frente, sei que tô indo, opa, Carro em cara de arrumar, posso ficar batendo, quer abandonar esse carro, se eu não envi comigo, Quer abandonar esse carro, não envi comigo, opa, depois da só voltar, depois da régua, que fogo, Falou, trabalhando, para pra nada, não, agora achei o que que eu ganho dinheiro, Rapaz, acho que eu já fiz os 5 mil, será, cara, deixa eu ver, opa, quase bato, Carro aqui é violento na curva, eita, tô tanto de gente aqui, carro abandonado, tem pra dar e vender, Meu, cara passou reto, carro violento pra virar, rapaz, tá louco, vira como a rapidez ignorante, Mas nenhum ponto verde pra mim ainda, bora ver o próximo pontinho verde agora, Deixa eu ver, gente, pontinho verde agora, Deixa eu ver a carona, tá dando dinheirinho bom, rapaz, vocês não tá ligado, Dando a grana boa, oxe, aquela casa tudo cheia de polícia, é o que, brilhando lá dentro, Ô, servicinho que tá dando dinheirinho bom, né, rapaz, Pô, nem fala, se não fosse tão longe assim, algum, mas aí, dá pra fazer um negócio, Rapaz, grana boa, rapaz, é, cara, pode ter pescaria, mas não tem, Ixi, haha, caralho, cara, ali pulou, foi tudo, rapaz, bora, aqui, ó, Lá de lá, cara, nossa, do outro lado, isso aqui é lá de cá, foi pro lado de lá, Tá dando uma graninha boa, no final, vou ver quanto de grana que deu esse game, E é do lado de lá também, rapaz, O cara tinha ficado preso ali, velho, oxe, garrou, o cara ficou preso no mato, cara, Ah, não vai trancando o carro não, velho, tô cansando de ficar trancando o carro toda hora, Barro, vai ser andar de pé, mas tudo bem, bora, vambora, No final, vou ver quanto de grana que tá rendendo essa volta, tá dando grana, Tá ali longe, rapaz, tá doido, esse próximo aqui tá longe, hein, gente, mas vamos, Ixi, Maria, golzinho violento, rapaz, golzinho violento, ó, corre, ixi, Maria, Não posso tomar meu gol aqui, não, já apareceu mais, vou voltar lá, não vou vir mais pra cá, não, Longe, velho, tá doido, apareceu de lá de volta, gente, vou voltar lá, que aqui tá muito longe, já, Não compensa vir tão longe, não, pra parar a grana, bora, rapaz, Fazer grana, money, cash, dinheiro, golzinho tá aqui, rapaz, só o veneno, só o croix, Até agora eu já fiz, deixa eu ver quanto de grana, agora eu já fiz 7 mil, velho, Isso aqui é dinheiro e santo de novo, velho, vocês não tem noção, é que é muito dinheiro, Ah, que doideira, pera, por aqui mesmo, danada, tá dando uma graninha boa, rapaz, que eu, Você é doido, coloca o próximo, ixi, Maria, passa, passou, quase que não passa, mas passou, Gente do céu, torta o meu gol, tudo, também correr igual um louco, Quem diria que um dia nós íamos trabalhar de jardineiro, rapaz, Cadê o próximo, ó o maluco de moto, aqui ó, faz esse golzinho aqui, é só o veneno, Você acelera ele, rapaz, doideira, maluco, dinheiro, é dinheiro, rapaziada, Então rapaziada, estamos terminando aqui, nosso trabalho de jardineiro, Com mais de 8 mil na carteira, esse aqui pra te falar da cidade, Meu Deus, 8 mil rapaz, é o jardineiro, mano, é o que tá ganhando dinheiro e virar jardineiro hoje, Não tem como, então você já deixa o like aí, acompanha o programa bolado, hein, bolado, fechou? Tomo junto, rapaziada, valeu, falou e fui. Tomo junto, rapaziada, valeu, falou e foi.